Mano, se esse cara vai fazer bosta, mano Fih, você é louco, mano? Vai, Fih Fih, vai botar fogo na oficina, cheio de metanol aqui, mano Salve, rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo Hoje vamos testar na moto os rolamentos de cerâmica A gente tem seis dias mais brincando no último vídeo, é ele Será que vai dar uma diferença, vai funcionar, vamos ver É teste, não é sinal que a gente vai ou não vai usar, tá? Vamos testar primeiro E aí, Ego Bala? Tem um negócio que eu descobri aqui, que é interessante a gente fazer nessa roda aqui Balinhamento Balanceamento Balanceamento, tem que fazer Mais por causa do bico, né? O bico está centralizado aqui, ó Pode ver que a roda não mexe, correto? Vou colocar o bico nessa posição aqui, ó Vou parar a roda, ó Ó, roda dessa Já, é isso aí A gente tem que fazer aquele mesmo balanceamento que a gente fez no virabrequim Só que a gente vai fazer com o pezinho, né? A gente vai pôr um pezinho, né? Coloca um peso aqui, ó Então, no próximo vídeo também a gente faz isso Um vídeo só balanceando a roda Rapaziada, então essa moto aqui É a moto que vai correr no bololô Colocou o nosso protótipo aí Motorzinho de 150 e tal É uma moto que vai correr no bololô Então, agora a gente vai testar os rolamentos de cerâmica Se vai ou não vai dar bom Como que dá pra fazer esse teste, Neguinho? O virabrequim, ele tem um negócio que Tipo assim, um contra-balanço, né? Aham Mas funciona aí, né? Isso Dá pra fazer isso na moto também, né? Né, ué? Põe um balanceiro no meio das raiação aqui, ó Alguém sair pingando assim, ó Cara, bobo, mano Então, rapaziada Tá com os rolamentos que é da moto mesmo Que roda na moto aqui Que é o rolamento de aço normal Aqui estamos com os rolamentos de cerâmica Temos dois modelos Esse inteiro de cerâmica E esse daqui só com as esferas de cerâmica Tá vendo? Mais importante é o que importa Roda aí Que é certo, né? Roda essa roda aí pra nós ver Vai, roda 15 minutos ou meia hora? Não, roda só uns 2 minutos Então tá Lembrando que tá sem a corrente, né? Porque o que importa É o que importa A roda rodando E não o eixo do pião rodando Olha, eu vou fazer Faz igual, vai Então vai Com o dedo Beleza, rapaziada Aqui, ó Rodou, rodou, rodou Os rolamentos estão de lubrificar Ah, o rolamento que tá na moto, né, mano? O original da moto Sempre teve, ó Nossa, mas já não para desse jeito, hein? Rapaz do céu, mano Aí, ó Tá rodando Tá rodando Roda, roda, roda Roda, roda, roda Rodou Agora vai voltar, ó Ficando no pico É, por causa que tá desbalanceada a roda, né? Depois tem que fazer o balanceamento da roda aí Fechou, então Vamos desmontar agora e pôr o cerâmico Vamos ver que bicho que vai dar Se não ficar bom, nós volta E já era Vamos mostrar como que nós vamos pôr esse rolamento de cerâmica também pra vocês Fechou Nego Bala arrancou o primeiro rolamento, ó Mano, é rolamento velho, hein, mano? Até faz tanto que tá rodando aí, neguinho Véio, velho Vamos ver aqui O que que é esse trem aqui? Vamos fazer um teste aqui rapidinho É, comeu o peito da buchuna Comeu o... A capa A capa Ah, já saiu a capa Põe os dois rolamentos no eixo de roda Pra nós ver Ah, não, mas já tá tudo... Nossa Nossa, pau Véio, demitifica esse rolamento aí, mano Olha o rolamento de saúde da moto, rapaziada Véio, véio Que só misera Ih Nossa Aí agora Como ele tem... Peraí, não, peraí Põe o contrário, neguinho Aqui, porque ele tem uma proteçãozinha aqui, tá vendo? Aham Então põe essa proteção pra fora Pra evitar as fadigas Pra evitar as fadigas, entendeu? Não, não dá nada não, mano Vai sujar mesmo esse rolamento aí Vamos ver aqui se vai ter necessidade de esquentar o cubo, rapaziada Eu acho que vai ter necessidade não, neguinho Mas pode bater devagarzinho ele, mano Você vai arrancar outro aí já? Vou Agora vai arrancar o outro rolamento, rapaziada, ó Rapaziada, ó Vamos aqui ver se vai entrar Sem fazer muita força Porque o cubo aqui já tá meio que... For logo a dó, né, mano Não tá aquelas coisas assim... Que minha nossa Tem que tu dar umas pancadinhas e ver se vai entrar, neguinho Esse rolamento aí de cerâmico Olha lá, rapaziada, o rolamento de cerâmico Ah, acho que o quebrar não quebra não, mano Vai aí Tá entrando, neguinho Tá entrando, mano Pode bater que tá entrando Tem que dar só uma esquentadinha só pra aliviar Então vai Vamos lá esquentadinha Pega aquele maçariquinho de mão lá mesmo Tá, acabou, mano Tem alguma coisa aí pra não esquentar? Tem um isqueiro Isqueiro? Eita porra Vamos esquentar a escuba aqui, então Melhor, melhor, melhor Vai Vai, vai, pode Não, passou direto, passou direto Acertei o buraco, mano É Aí Vamos esquentar, mano E se não é só pôr ele na geladeira? Não, não sei se ele vai Esquenta, porque não adianta ele não dilata Se o bagulho não dilata, pôr ele na geladeira pra quê? Você pode esquentar com ele aqui também Hã? Você pode esquentar com ele no lugar aqui Não, mas esquenta aí, vamos ver Ah, rapaz, agora vai, mano Você tá doendo a chamarice Então vai, esquenta, esquenta aí Esquenta aí, esquenta Eita gota, sereno Mano, vai explodir esse bagulho aí, mano Não, neguinho Para de brincar com esse bagulho aí, mano Calma aí Vai, filho Vai, filho, para, palhaço Ô, neguinho Não, mano, você vai Sim, sim Mano, esses caras vão fazer bosta, mano Ô, filho, você é louco, mano Vai, filho Vai, filho Vai, filho Vai botar fogo na oficina Chega de metanol aqui, mano Vai, filho Põe esse bagulho aí, mano Nossa, mano Olha o M&M aqui, caralho Mano, por que você? Fica aí Vai, vai, vai Mete marcha, vai Vou pegar fogo no time E daí, pum Esses caras, mano Eu quero ver, filho Mas se o de sua casa ficar preto, você vai ver Sai fora, filho Vai Rapazada, ó Ih, hu, 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 hu Já que vai dar certo, mano Vai dar bom, cara, esse aqui Eu ia colocar o rolamento no congelador, mas o bagulho não dilata O cerâmico não dilata A cerâmica? Não, mas o anúncio fala que não dilata Ah, dilata menos Vamos ver aqui, ó Pô, o certo era medidor lá para saber que tem a operadora que está, né Não, não, vai, 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 vai pôr no rolamento Não é que ia entrar, entrou, filho Pra mim dilutou no sul, tá ligado? Vai passar no seco Ele nem recorda, trampa, pôr no rolamento Vou quebrar tudo no chão, essa porra, hein Vai esquentar só e em pau Vou esperar, ainda quando ninguém for colocar, não importa Tá certo, hein Vai, neguinho, tá bom ou não tá esse trem aí? Tá, vamos lá Vai, mete marcha O que é que eu vou segurando aqui? Vai, eu vou te segurar aqui Você vai, 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 vai Vou ajustar aqui, Osvaldo Coloca a mão na frente agora, hein Vou continuar aqui esquentando um pouquinho Apareceu o bururudo Misericórdia, alguém tá ajustando aqui Eu tô esquentando aqui, agora você vai e já bate Pode tirar? Não, não tá não Mas se for pra tirar, você me fala Cadê o Marcelo? Vai, pode tirar Vai Ah, moleque, entrou Entrou, entrou, entrou O fogo também forró Eu acho que era só a beirada Não, não é que esquentou mesmo, filho Agora vai ao outro lado, agora, o outro lado Vai, arco no dobro Olha se você pôs do lado errado Você pôs a brindade pra dentro Sério mesmo? É Vou tirar, aproveita que tá quente Falei pra você que lá, põe a brindade pra fora Não tirar então Vai, não tira ele pra ir traseiro aqui, moço Vai, mas é que tem um protetor aqui, protege Vai, tira ele, tira ele, aproveita que tá quente Tira Vai, não tem que ir traseiro Vai sair não, mano Desse mesmo, então, se lasse Agrudou, mano Agrudou? Agrudou Desse mesmo, então Agora vamos pro outro lado, vai Vixi, agora vai derreter o redentor, não vai passar a arrancar ele Entendo por quê? Aqui, ó, não é plástico aqui? Não, é ferro, filho Ah, é ferro? Acho que era um redentor de plástico Desculpa aqui é aquele escubo com prisioneiro, sabe? Ah, esquenta esse trem, então Aí, rapaziada, agora Nossa, agora esquentou aí, Nibbala Você tá doido, tá fazendo fumaça Tá queima até o óleo da coroa aí, mano Vai, segura aí, segura aí Nossa, mulher Chama da ronceta Aí, vai Esse cara é doido, Nibbala Ah, já entrou Esse entrou, entrou Chama Chama Olha isso, esse daqui, esquentou aí, tio Ai, para É só esses dois, Nibbal? O cubo tá tão quente que o outro rolamento tá querendo sair daqui, né? É, se eu tirei ele já pra mais colocar aí do lado certo Ah, agora ele vai entrar, Nibbala Pra calçar lá, depois ele não calçou, né? É, aí cola Rapaziada Vamos esperar esfriar aqui e meter mais Rapaziada, ó, tamo montando a roda aqui, ó Os dois rolamentos de cerâmica Arrancamos os dois rolamentos velhos Olha os rolamentos velhos aqui, ó É esse rolamento aqui Olha aqui a cor do bicho, sujeira E esse rolamento aqui, ó O velho tava rodando pra arrebentar Tava rodando, o velho tava rodando, hein? Vixe, não parava, não O véio seco O véio seco O véio seco, não, seco não, tá bom? Todo bruxo, todo bruxo, acho que é de areia Cheio de areia, tá? O véio seco Aí, ó Aí aperta, pum, estoura os rolamentos Filé, neguinho Aí o maçaligo vai cair e pega bem ele pela bicota dele Pum Vamos lá, vamos ver, vamos ver É, morro, buraco na mão É O arroba nem tão torto Tá torto, tá desbalanceado Tá um pouco de tudo aqui, rapaziada Vai, roda do mesmo jeito, nego bala Vai, vai, vai Mesmo jeito Então vai, então Não, porque depois o pessoal fala Que eu, eu, eu Você rouba, tudo você rouba, né? Tudo nego bala roubou, vai Não tem como assistir o vídeo pra saber onde eu andava com o dedo Ah, vai, tava em cima do pneu Ó, o filho não fazia nenhuma coisa, não Será? Foi só isso que você rodou? Foi não, ó Foi, ó Será que ela rodou mais rápido? Se rodou, ficou mó tempão, mano, bagulho Ficou uns 30 segundos rodando É, tá bom É, o problema maior, né? Que aqui, que não vai ver a diferença mesmo É a hora que pode dilatar, né, mulher? É, né? É o atrito do ano vai ter, né? O maior que é a peste acima da moto Rapaz É, fica até amanhã rodando aí O que? Vou logar corrente aqui pra saber, né, mano? Eu sei todo o que é do carro É, né? Olha aí, rapaziada, rodando o trem E o bagulho é assim, ó Sem freio, mano Não faz barulho nenhum, né, mano? Nem faz mais barulho daqui Tipo assim Não faz, né? Será que tá correto isso aqui? Rapaz Tem que fazer um vídeo Deixar duas motos Dois Um acurralamento de cerâmica Com o normal Rodar as duas E deixar Vigar uma parada primeiro Só que no caso agora Se colocar corrente Vai rodar bem menos Que vai rodar junto com este do peão, né, mano? Vai rodar pra pouco Esse rolamentão velho aqui É É, esses rolamentão velho, tá, mano? Guardar aí E essas capinhas Dá pra pôr lá no outro? Não Tem um rebaixinho, tá vendo? Ah, pra lá entrar dentro, né? Diferente Rapaziada O bagulho tem que testar, mano Ver se Como que vai fazer Mas deixar aqui Vai rodar até amanhã Ela não sabe Não tem como falar Se melhorou Ou se não melhorou Não dá pra saber, né, mano? Se melhorou Ou não melhorou Mas, aparentemente Parece que tá rodando a mesma coisa Que o rolamento normal, entendeu? O bagulho é na rodovia, mano Ver se vai Lembra aquele dia Lá com esse ônibus Desse dono lá Do cascara Aham Os carros sem freio Isso aí Tá falando desse aí Com as motos sem freio E sem motor, ligado? Não, motos desligados Em relação Ela só tira corrente É, só tira corrente É, só na canela mesmo Só aqui, ó Sai correndo É, meu Sem corrente, né? Só na canela Ralo de... Ralo de... Mota Só que sem filtração De motor Misericórdia, rapazes Misericórdia Colocar corrente 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 Montou tudo o trem aí? Montei Então Mas nada Montou tudo montado Olha aqui, ó Tá montado, ó Tá ali o pião E pião grande Que viu O pião que nós usamos aqui Se eu não me engano Acho que é 24 ou 25 É... Nós usamos a coroa na frente E pião atrás É Então, ó Taca corrente e tudo Roda pra nós ver Essa roda aí Vai Olha aí, rapaziada Roda bem, mano Ó Tá rodando com tudo, né, mãe? Então tá bem livrinho mesmo, ó Ó Com conjunto completo Corrente Com tudo, ó Não sei se a gente vai usar A gente vai na rodovia testar, né? Ver se não vai dar nenhum BO Nem nada É... Isso aí, rapaziada Então esse aqui é o protótipo Que a gente vai pro bololô É um motor piratão Motor 150 piratão E... Vamos ver o que vai dar aí Certo? Então é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Testando os rolamentos de cerâmica Tem mais outros modelos ali Que eu vou testar depois No 190 E, mano Se alguém usou Sabe como funciona Deixa nos comentários aqui Que às vezes dá uma dica Que alguma coisa Se não tá fazendo errado Beleza? Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau, obrigado! Tchau, brilho! 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 Obrigado.